E um projeto de lei que já tramita na Assembleia Legislativa proíbe a contratação de organizações sociais pela Secretaria de Saúde do Estado. A proposta é do deputado estadual Paulo Araújo. E é com o deputado Paulo Araújo que nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, o atual governo aí já começou a romper aí os contratos com as organizações sociais que vinham lá do governo anterior. Esse projeto aí pensa o seguinte, para que isso não volte a ocorrer, porque elas provocaram aqui um estrago muito grande, né? Nós tivemos praticamente em todas as unidades hospitalares, sob gestão estadual, o contrato com as organizações sociais. Em todas elas, o Estado de Mato Grosso teve problema. Inclusive com indicativo muito forte de indícios de irregularidade, de desvio de recurso público, inclusive com apontamentos graves através do Tribunal de Contas. Então, esses males, o Estado de Mato Grosso não quer mais. Graças a Deus, uma decisão acertada da atual gestão no sentido de encerrar os contratos com essas organizações sociais que têm um custo muito elevado, é um custo muito alto. O custo de manutenção de uma organização social, ela é maior que um custo, por exemplo, de uma administração através de consórcio de saúde ou uma administração direta. Agora, teve a CPI das OES em 2016 que apontou tudo isso que o senhor falou. Mesmo assim, insistem em manter essas organizações. Por que disso? Na gestão passada, anterior, que inclusive, no discurso do ex-governador, o governador Pedro Taques, quando ele ganhou a eleição, ele via com um combate muito duro com relação à questão das organizações sociais e manteve ela em boa parte do seu governo. Inclusive, com vários indicativos, volto a afirmar, de irregularidade na prestação de serviço, assim, na linguagem popular, roubaram o dinheiro do Estado de Mato Grosso. Só que em Rondonópolis, de um dia para o outro, o atual governo reduziu em 30% os custos do hospital regional lá de Rondonópolis, de 9 milhões para 6 milhões e pouco. A exemplo de Cáceres também. De Cáceres, sinopro. Nós tivemos também a Comissão de Saúde visitando Cáceres, e lá nós tivemos uma redução muito drástica de recursos públicos, porque essas organizações sociais, na sua grande maioria aqui, pelo menos, organizações de fachada, né? Estavam ali, de pano de fundo, com iniciativa privada, operando com valores infinitamente maiores que os valores praticados, inclusive pela administração direta. Em Cáceres, por exemplo, os resultados, inclusive do ponto de vista assistencial, porque pairava aquela situação, a organização social, ela é mais organizada, ela vai prestar um serviço de maior qualidade, um quantitativo maior. Em Cáceres, por exemplo, a Comissão de Saúde esteve lá e pôde averiguar. Primeiro, os serviços eram mais caros, diminuiu-se a prestação de serviço direta ao usuário, então números muito ruins, né? Fora aqueles indicativos de irregularidade. Nós tivemos organizações sociais que receberam volumosos recursos financeiros e sequer prestaram serviços. No Estado de Mato Grosso, é exemplo de co-líder. Exemplo de co-líder é o exemplo de quase todos os outros contratos, né? Que foram firmados com a gestão estadual. Então, esse modelo nós queremos coibir ou proibir, através de um projeto de lei, a exemplo de Cuiabá, que é de autoria do vereador Lino, que proíbe o contrato com as organizações sociais. Não permitir que esse mal, que desviou dinheiro público de Estado de Mato Grosso, possa voltar a firmar contratos com a gestão da Secretaria Estadual de Saúde. E a Comissão de Saúde já começou as visitas aí aos hospitais regionais. Qual é a próxima região que os deputados irão visitar? Nós vamos visitar todos, né? Na data de segunda-feira, nós cancelamos uma visita no Hospital Metropolitano de Vargas Grande em virtude da visita do ministro. Então, nós fomos a Barra do Bulgres, Cáceres, vamos a Água Boa, Rondonópolis, Sorriso, Sinop, e todas as unidades sob gestão estadual. Já foram em todas essas ou não? Não, vamos. Fomos em Cáceres, né? Fomos em Barra do Bulgres, que é um hospital administrado pelo consórcio. O cronograma de visita, ele segue Água Boa, nós vamos ter Rondonópolis, nós vamos ter Sorriso, nós vamos ter Sinop, Colíder. Pois é, nessas visitas, o que das regiões que já foram visitadas? A gente sabe que são regiões que sofrem, que sofreram muito com o caos na saúde, os hospitais regionais, os principais aqui do estado de Mato Grosso. O que foi observado durante essas cidades? Por exemplo, Cáceres, o que já foi observado nessas cidades? O que pode ser mudado para a gente ter um avanço na saúde no interior, deputado? A visita é apenas uma das etapas, né? É a visita. Uma visita formal com membros, deputados, para que possa conhecer a realidade daquela unidade que está lá. Segundo momento, nós temos uma reunião interna com os diretores, com a gestão estadual e, posteriormente, com lideranças políticas. Quando a gente vai em uma determinada unidade, todo o checklist, do ponto de vista assistencial, através de relatórios, ele vem subsidiando a comissão, os deputados, né? E, na sua grande maioria, os problemas, eles são comuns. Sucateamento, estrutura muito antiga, né? Falta de manutenção dessa estrutura física, desses equipamentos e ou falta de pagamentos. Passivo milionário. Embarra do Bugues, por exemplo, passivo milionário, deixado pela gestão passada, né? E que a atual gestão vem pagando aquilo que é devido, da gestão exterior e tentando negociar esse passivo. Cássio, a mesma situação. Uma unidade que foi implantada em 2001 e que, de lá para cá, muito pouco foi feito em termos de manutenção da estrutura física. É um hospital que ele atende aqueles requisitos, que é de um hospital regional, ele atende aquele perfil assistencial. É um hospital que produz muita cirurgia, trauma, ortopedia, muita internação, porém, é uma unidade que precisa ser humanizada. Do ponto de vista assistencial, é uma unidade bem gerida, atual gestão, uma gestão direta da Secretaria Estadual de Saúde, com bons números, inclusive reduzindo o custo com relação às organizações sociais que administravam aquela unidade anteriormente. Porém, ela precisa dar uma humanizada. Se você chegar para o lado de fora, é uma unidade que precisa de uma pintura, é uma unidade que precisa de manutenção preventiva dos equipamentos que prestam serviço naquela unidade. A exemplo de Cáceres é o exemplo de quase todas as outras unidades. Deputado, voltando aqui para Cuiabá, o ministro da Saúde deu um puxão de orelhas geral ontem aqui, e esse puxão de orelhas dele, a carapuça serve de A a Z. Ele falou, olha, para resolver o problema da Santa Casa, todos têm que remar o barco na mesma direção. E, ao final dessa visita aqui, ele designou o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, para comandar aí a elaboração desse plano de ação para tentar solucionar a crise da Santa Casa. Aliás, um plano de ação que ele pediu há 40 dias e não levaram para ele. É isso? 60 dias atrás. Agora está mais fácil para resolver isso? Partindo do ministro, novamente, o ministro já falou isso em várias oportunidades. A Santa Casa é uma instituição privada que presta serviço sob gestão do município de Cuiabá. É um contrato de prestação de serviço. Eu contrato, você tem serviço para me oferecer, então é um contrato interparte. Ninguém força ninguém a celebrar contratos. E o contrato, ele prevê regras. A Santa Casa, ela precisa prestar os serviços hora contratados. E o município precisa pagar. O plano de recuperação, ele tem que partir doente que está falido, que está insolvente. Agora, alguém tinha que coordenar isso. E por isso que o ministro designou o secretário de Saúde do Estado. Porque ele quer o aval do governo. Porque senão ele não vai emprestar o dinheiro. É a gestão estadual. O coordenador da política estadual, ele já sinalizou em diversos momentos que, independentemente de qual seja o modelo, que ele está disposto a ajudar. Essa ajuda, em situação normal, deveria partir da Santa Casa. Por que não partiu? Nós temos uma crise instalada na Santa Casa, com indícios de irregularidade, com mal utilização de recursos públicos, fechamento total daquela unidade, entre outras situações e entre outros indicativos, que caberiam, inclusive, a intervenção naquela unidade. Então, talvez seja que a atual gestão da Santa Casa não tenha condições de vir a público. E é preciso que o plano de recuperação da Santa Casa, a atual direção, venha a público e faça uma convocação pública, mostrando esses números, para que a população, que inclusive aporta recursos financeiros, porque a Santa Casa, ela não vive só de repas de recursos financeiros do sistema público, não. Tem muita gente que doa recursos para lá, faz doação, milionárias. Lá, a unidade recebeu... Mas o que o Lúcio quis dizer, e o ministro quis dizer, na verdade, na pergunta do Lúcio, é que faltou até hoje, todo esse tempo, deputado, faltou que as pessoas, que todos os poderes, eles remem ao mesmo tempo juntos. Está faltando isso, essa união. Não, mas há uma vontade muito grande de ajudar a Santa Casa. Talvez, tão somente a direção da Santa Casa, que não entendeu ainda. A ferramenta para você se apropriar... E a Prefeitura de Cuiabá, deputado? Na minha avaliação, vendo o atual cenário, tendo dificuldade no sentido de dar a transparência necessária, sendo a Santa Casa uma unidade especializada, que é importante para o sistema público, há indicativo de sobra para fazer uma intervenção. E não fez ainda, por que, na opinião do senhor? Eu entendo, por conta do desconhecimento desse passivo, porque a partir do momento que você assume, ela tem as consequências de você assumir uma intervenção. Primeiro, questão de doações. A Santa Casa recebia muitas doações, a partir do momento que tem um poder público, ela já não aceita mais doações. Planos de saúde. A Santa Casa também tinha financiamento dos planos de saúde. Lá passa a ser uma unidade pública. E aí, a partir do momento, eu acredito que a dificuldade do prefeito Emanuel em declarar a intervenção é justamente não saber os números. Até agora, a direção da Santa Casa não traduziu em números qual seria este passivo milionário, para que o poder público, também a gestão estadual, a mesma reclamação é do secretário Gilberto. O secretário Gilberto, muito solícito, sempre se colocou à disposição para poder ajudar a Santa Casa. Como é que vai ajudar a Santa Casa, vamos supor, num processo de intervenção, se não sabe-se qual é o passivo milionário. E nós não estamos falando só de Santa Casa, nós estamos falando de toda a rede, que tem vários hospitais que estão na mesma situação. Santa Casa, Santa Helena, Hospital do Câncer, Hospital Geral Universitário, todos são hospitais filantrópicos, que também têm dificuldades financeiras. Então, uma situação macro, uma discussão macro, mas que, graças a Deus, o ministro sinalizou. Estou à disposição. Cadê o passivo? Cadê o plano de recuperação? Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, deputado. Obrigada.